Fala aí, João. Eu falei. Você veio mesmo ali? Não, eu também não. Você tá a pick B, mano? Olha o tábio. Mano, vocês tão chapando, hein, mano? Ei, bro! Eu sou a Maria. Eu sou o Iquinho. Esse é o Pri. O que você tá fazendo com o Cone na cabeça? Eu sou o Turi. Ou o menino Cone. Bom, gente, no vídeo de hoje eu tô aqui com ele, sem o João. Por quê? Vai rolar a trollagem com o João, entendeu? Não só com o João, como na tatareira. E todo mundo que tiver na hora, entendeu? Todo mundo que não tiver sabendo. Todo mundo que não tiver sabendo. E a trollagem vai ser como? Quem quer explicar? Basicamente, a Maria vai fingir, né? Eu e você. Nós dois? Essa eu não tava sabendo. Agora eu tô sabendo no meio do vídeo. A gente então vai fingir que tá meio bebinho e tudo mais. E o Turi vai ser tipo o pai da gente. Eu vou ser o paizão do rolê. Eu vou chegar e falar assim, olha só. Olha só, João. Saímos aí na rua. O que aconteceu? Esses dois aqui beberam. E eu falei assim, não bebe. O João falou pra ele. Tá bom. Pra não beber. Tá bom, a gente entendeu. Você fez o papel de pai muito. A gente vai pegar uma garrafa de bebida. E o Iñi vai ficar segurando ela. E a gente vai ficar em um ponto fingindo que vão se esquentar. E aí eu vou falar. Só eu que tô sem blusa também. Não tem como se esquentar. Tá, então vamos lá procurar uma garrafa de cerveja, sei lá, de vodka. E o Turi, você tem que chegar no João assim e falar, oh, acho que a Maria tá bêbada. Aí ele vai descobrir que o Iñi também tá. Gente, a gente tá procurando uma garrafa de... Olha, tem aquela ali. É, só que aquela tá vazia. Vê se tem alguma coisa cheia. Tá com a corada dentro também. É, tá bem. Tem uma esminorfe. E também tem essa. Energético. Não. Ah, mas eu acho que eu acho louco. Melhor a... Melhor a esminorfe. Vocês que entendem de bebitos, mano. É, a gente não entende. O Iñi que entende. Não, ninguém que entende, ninguém bebe. Só o João que deve entender, nem sei se o João bebe. Chega pro Dr. João. Você acha que isso aqui deve deixar bêbado? Mano, leva os dois, pronto. A gente fez mistura. Tá, então deixa eu levar esses dois. Eu vou ficar com esse aqui e você fica com esse. Ah, não, não, não. O Verde é lá pra mim, então. Não, não, mas eu quero ficar com ele. Não, não, não. Não, esse o João vai brigar comigo, que você vai ficar com o seu deles. Tá, Maria, então só explicar de novo aqui como que vai ser o plano, então. Ó, então, a gente já chega lá e vai sentar na cozinha ou na sala e vai ficar meio... João, eu não sei como é que faz papel de bêbado. Igual uns bêbados e o Dr. vai chegar assim no João e vai falar assim... Ô, João, acho que a Maria e o Ninho não estão muito bem não, hein? Daí a gente vai passar com essas garrafas de bebida, que inclusive é Verde e a linha. O que ele vai imaginar? 5 horas da tarde, bêbado. Bêbado outro dia. O João não vai entender nada, 5 horas da tarde. Pô, gente, o João tá ali na sala... Nossa, o que ele quer? Ele... ele tá dormindo lá, tá cansado. Ele pode fazer assim, ó. Já que a gente encheu esse copo agora e eu acho que a gente pode, tipo, esconder, guardar pra algum lugar. Melhor deixar aqui. Não, depois que o Turi chamou o João, tipo, falando assim, ó, o copo aí. O João vai dar uma tirada, né? Óbvio. Porque é bom que ele vai chegar e vai ver. Já vai chegar e já vai começar a brigar comigo por conta do negócio. Já vamos deixar tudo aqui. O Turi vai lá chegar nele e vai falar, ô, João, a Maria não tá muito bem não, hein? Acho que ela tá meio bêbada. Ele provavelmente vai vir aqui ver, né? Porque eu não posso beber. E vai comprar essas deliciosas bebidas que não são deliciosas. É sobre isso, entendeu? Agora é comigo, porque agora eu vou lá na sala, tô dormindo, eu vou acordar ele. E aí, e aí... Tá, senta lá, Igor. Senta do lado dela. Senta lá, Igor. Vai logo antes que ela acorda. O Igor já tá bêbado, já nem começou o vídeo. Não, não. Senta aqui do lado da Maria, vai. Dá a volta, pega a cadeira lá. Fica atrás das garrafas. Do lado, é, do lado da Maria, vai. Fica... Ah, se a gente vai tá aqui, eu acho melhor já pegar... Senta lá, Igor. O que que tá acontecendo com o Igor hoje? Tá morto? Já tô começando a curar, entendeu? Beleza, gente. Pronto. Mano, acorda. Acorda, que importante, mano. Tô louco, mano. Não tô doida, mano. O problema é que alguém que tá doido não pode ficar. Mano. Você sabe alguma coisa, mano? A Maria tá bebendo uma córdia. A Maria tá bebendo. Bebida cólica. Tá doida, ó. Tá bêbada. É sério, tá? É do Riquinho, mano. O Riquinho foi na geladeira pegar as coisas e ela tá bebendo com ele, mano. É de sério, mano. Vem arregando, velho. É sério, mano. Vai. É brincadeira, vai ficar chateada. Vambora, não é brincadeira, mano. Você vai ficar chateado se você não for. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, Linha. Não, ela tá. Ela tá ali na mesa, mano. Tá bebendo o que? Tá com o que? Tá bebendo a córdia. Eu sei o que é. Vocês tão bebendo de verdade, ou seja? Falei, João. Eu falei. Eu avisei. Você tá bebendo mesmo ali? Não, eu tô bebendo. Você tá a pique B, mano? Ó tá, João. Ó tá. Mano, vocês tão chapando, hein, mano. Não, não vai beber não. Se liga. Nem tem álcool esse negócio. Óbvio que tem álcool, mano. Óbvio que tem. Tá louco. Limão com vodka, mano. Quanto de álcool? Mano, 12% de álcool. Indiferente, mas você não pode beber, não. Não deveria. Você ia beber isso aqui tudo de vodka? Não, não, não. O Igor. Ali que eu bebi, você ia... Essa garrafa de vodka aqui. É o quê? A gente misturou coisa. Não, é a gente só deu um golinho. Só um golinho. Mano, você tá lesado, mano. Olha o Igor, mano. Olha a cara dele, velho. Ele tá lesado. Nossa, Maria. Vamos tomar um banho, vai. Que banho? Eu também estou na banho. Olha a sua cara, de bêbada. Mas eu acabei de tomar banho. Morta. Não, tá um banho de gelado. Tá furando, mano. Mas eu tô chapando. Nem bebemos. Não deve ter que beber nada. Mas eu não bebi. Você tá suave? Faz quanto tempo que vocês estão bebendo? Quanto tempo que vocês estão bebendo? Mano, eu só bebi na ideia hoje. Mano. Vai, Maria. Vamos subir pra uma banha. Eu vi agora, João. Eu vi agora. Mas quando você quer dizer, eu tenho uma vez. Você bebeu quanto? A garrafa tava cheia, né? Até os meio-dia. A garrafa tava cheia, João. As duas garrafas tava cheias. Não, eu só bebi a laranja aí, ó. A laranja ou a mulher? A verde. Por que você bebeu também? Ah! Você bebeu? Nunca, jamais. Eu bebo ali as suas garrafas. Eu também não bebo. Vai tomar um banho, vamos? Mas por que ele não vai tomar banho e eu vou? Porque parece que tá menor que vocês quase caíram ali, Maria. Por que não, é que eu não ia... Você falou que é um negócio verde, eu não ia abrir, não é, Maria? Por que eu não caí? Nossa, mano, tô chateado, hein, com vocês. Quem pegou a bebida? Iguinho. Eu nada. Foi. Eu não vou pegar nada, deixa o menino preparar. É o Iguinho. Foi o Turi. Mano, você... Você é louco, mano. Você tá ficando rovelando aí. Que bom que sobrou um restinho no... Pera esse copo aí, Turi. Eu não ia me ver, João. Marcos. João. Vai, mano. Eu não fiz, cara, mano. Por que vocês não colocaram com pano em mim, ó? Tô falando que a gente bebeu a bebida. Ele me deu a bebida. Ele me deu a bebida, ele me deu a bebida. Ele me deu a bebida. Eu dormi coiguinho. Deixa ele te olhar, não. Não vou, não vou. Onde você colocou? Onde você colocou? Caraca. Sim, 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 sim. Onde ele colocou? João. Pera. Oi. Você tá suado? Fala pra mim, que ele tá bem suado. Olha a câmera, nem seu paté. Paté, vai suar. Não, vai suar. Sim, que eu tô pegando de verdade, querido. Canário. Eu sou ator. Eu sou ator. Eu sou ator. Não, 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 não. Palhaço, bando, corre. Eu ia deixar vocês bêbados aí. Aí é quando você começa a gravar. Caramba, eu achei que o João ia... Eu ia deixar eles bêbados aí. Eu achei que você ia ficar mó bravo, cara. Ah, bravo. Eu não sei como é bravo, não é bêbado. Você não sacou não, João? Cai sua cor, não sou gravar agora. Ah, brigar, tem que brigar depois. Agora ninguém vai ligar. É, aqueles bêbados, a gente não tá nada. Eu falei, então, corre. Eu achei que você ia perder a linha, João Coelho. É, obrigado. Ô, palhaçada. Mas o Guinho tá bêbado. Pegou de sono, mas eu não adianta falar. Calma esse vídeo aqui.